Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, se você chegou aqui neste vídeo hoje, sejam muito bem-vindos, já se inscreva, que Deus abençoe sua vida, me acompanhe por aqui, faça um tour aí pelo meu canal, você vai conhecer quem é essa pessoa que você fala, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês o aniversário do meu gemo e da minha filha, tá? Inclusive, no da minha filha eu não tinha voz, gente, não tinha voz, estava rouca, 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 mas já estou melhor, já estou falando com vocês, tá bom? Então, bora lá para o vídeo, Deus abençoe, fique até o final, já deixa seu like, seus comentários e bora lá. Olha o tamanho desses balões, gente, eles têm um metro, olha isso daqui, ele é dessa marca aqui, ó, é, não tem marca não, gente, balão metalizado, só fala isso, olha só, eu nunca tinha usado desse, e a gente achou na papelaria aqui, é enorme, gente, é, na verdade, é, na verdade, meu gemo vai fazer 29, tá, gente, não é 26, o 9 tá de ponta cabeça, que também dá, dá para usar como 26, dá para usar como, é, 62, 92, então, gente, é um balão que a gente está sempre usando. E já tem aqui no canal vídeo de como fazer para, é, murchar ele, né, para, é, para guardar, para você dobrar, para reutilizar, tá bom? Então, então, dá uma pesquisada aí no meu canal que você vai encontrar. Esse daqui a gente enchemos, porque a gente vai fazer uma festinha para o meu gemo. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos, querida, uma vez para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos, querida. Que você possa ser a Jesus, muito fiel, uma linda coroa, recebê-la no céu. Viva o Giam! Viva o Giam! Viva o Giam! Discurso! 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 O discurso dele, amor, cadê o negócio para cortar? Não! Discurso! 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 Merece! 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 Você vai dormir no sofá, você presta atenção nesse boletim que você vai dar agora, mas você vai dormir no sofá, hein? Eu chorei em segunda filha, 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 hein? Aqui, olha o ferrado que eu tô com a data. Nós estamos aqui, gente, no aniversário da Marissa. Meu irmão é no aniversário. Depois de eu te travado, eu tô amando meu, hein? Não é? É o lixo tão rouca com sensócio. É que vai dar a decoração da minha mãe, né? Eu estraguei a surpresa, não foi? Ai, você veio de surpresa. Caiu. Caiu. Meu Deus do céu. E você ouviu isso? Garota. Rafael, você não vai subir no lixo, né? Essa é a intenção dela. Ela quer entrar no lixo, né? Só descobrir aqui, ó. Tô rouca. Não, Felipe. Não, Felipe. Como é que tá saindo? Não. Não. Não, querida. Menina, meus seguidores, vai falar um monte que essa menina mexendo no lixo aqui. Vai não. Mulher. Mulher. Ainda não. Olha, gente. Que aniversário mó legal. Olha, gente. Que aniversário mó legal. Olha, gente. Que aniversário divertido. Se você fosse meu seguidor, você assiste esse vlog? É, mas eu sou. Com certeza. Mas eu sou. Mas eu sou. Na verdade, ele é dos autorais. Não, nós estamos cantando. Estamos cantando. Cantando, pode? Parabéns, inglês. Olha, gente. Que ânimo. Olha o ânimo. Sei lá. Yeah. tchau, tchau. Ah, se a minha voz estivesse boa aí, ai, ai, ai. É, não pique sem inglês. Marissa, happy birthday to you. Ele puxou, ninguém foi. Meu Deus. Eu posso cantar. Hoje é seu aniversário. É motivo de alegria. Nós também repositamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando mais os reinos. Muitas coisas vem a mente. Não foi sempre um mar de rosa. É motivo de alegria. Deus foi bom para você. Ele nunca te desamparou. Mesmo quando a vida não tem sentido. Mas o importante Deus fez presente nesse ano em que você viveu. Nós estamos aqui. Vamos juntos pedir. Em uma só montadeira. Algo para você. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Que você possa ser. Para Jesus, tudo infiel. Uma linda coroa. Receber. Lá no céu. Seja meu portavoz 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 Seja meu portavoz